Música Tem pessoas que não sabem que aquela qualidade de vida, aquele papel que ela utiliza no banheiro ou para soar o nariz, ele é produzido a custa de muita destruição ambiental e a custa da inviabilidade de comunidades indígenas, agricultores, quilombolas, etc. Música O requisito geográfico para você ter uma fábrica celulosa está basicamente determinada pela disponibilidade de água. Para ela fazer a terraplanagem dentro das áreas de localismo onde as carretas vão navegar, precisa de panhar água. Você corta ela, você vê a quantidade de água que ele puxa. Esse rio era, isso aí nós não podíamos andar aí dentro porque era cheio de água. Aqui era o que restou do rio Santa Cruz, é um rio que já foi inclusive navegável, né, esse rio já foi navegável. Tanto na área daqui de Barra Velha, quanto na área do Caipiqui, né, lá em Comuruxatiba, a Vera Cel já ocupa mais da metade dessa área. Os produtos químicos, em especial os agrotóxicos, eles foram feitos para matar. Eles diziam que iam matar a lagarta, não prodigavam a gente, não prodigavam nada. Eles passaram sim, jogando o veneno com o avião. Muita coisa a gente perdeu aqui que nem conhecemos. Uma fauna, uma flora riquíssima que se destruiu para fazer papel, papel descartável. Muita coisa a gente perdeu aqui.